E então a confraria do Cassu Minha vai ter que se reunir, né? O senhor já vai querer marcar uma data aí para convocar a turma ou só depois das eleições? Primeira semana depois das eleições, quando o Eló já consagrado o prefeito, podemos discutir de igual para igual as outras questões políticas. Ou, salvo essa situação, vamos nos reunir também para comemorar o futuro prefeito. Parece que nós estamos recebendo aí um recado de um amigo em comum nosso, o Beto Serra, está mandando um abraço para você. Ô, Bertão, tudo bem, Bertão? Você está vivendo num paraíso, rapaz. Marezias, quem diria, hein? Marezias é um local em que aquele que fica por lá só pescando, né? E não volta mais para Guarouros, né? Bolão, estou vendo por aí também, Bolão Guarano, que foi o nosso grupo de mergulho. Vejo sempre nas fotos. Parabéns, parabéns também pelo pedaço pizza. O Guto Pompeu, né? O Guto Pompeu, amigo Orro, o Decinho, precisa falar do Decinho, porra. Precisa falar do Valdomiro Pompeu também, do Neto, meu amigo. Vamos mandar um abraço para o Guto Pompeu, para o Julinho Pompeu, que são meus amigos, para o Décio Pompeu. E para mais uns amigos, eu estou recebendo aqui, né? Estou assistindo aqui, né? Um beijo aos dois amigos. Olha que bonito. Quem está falando é o Guto Pompeu. Legal. Guto, um abraço para você, Guto. Espero que você aprenda a pegar uns textos melhores. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Obrigado, Guto, pela lembrança aí, por estar nos assistindo. E eu quero lembrar para aqueles que estão começando agora a ver a Talito News, que ligaram a sua TV online agora, que estamos falando aqui no nosso programa, ao vivo, da Rádio e TV Talito News, com o Nelsinho Leite e esse que vos fala, Nelson Justo, no programa Guarulhos de ontem e de hoje, e com o nosso convidado, a quem eu quero já, desde já, agradecer a presença e o convite, nessa noite fria, estar vindo até os nossos estúdios aqui, do doutor Irineu Carlos Almeida, que, mais conhecido na nossa roda da sociedade de amigos, como Lota, grande Lota, um cidadão que acho que não tem uma pessoa que não queira bem, um grande amigo, um bom papo, uma pessoa super agradável. E, voltando então a fazer umas perguntas para você, Lota, fala um pouquinho da passagem da sua juventude para a maturidade, como era Guarulhos naquela época, entre o ontem e o hoje, fala um pouco aí desse progresso que você acabou de nos dizer aí, dessa grandiosidade que Guarulhos é hoje, qual é a diferença, inclusive no trato, na própria arquitetura da cidade, você que praticamente desenhou Guarulhos, na sua primeira profissão, você desenhava praticamente Guarulhos, ajudava a desenhar as construções, fala um pouco aí da sua visão, nesse sentido. É uma pergunta extensa, difícil de responder, mas eu vou tentar. Primeiro que Guarulhos se verticalizou. E é interessante, porque cada prédio, 10, 15 casos, 15 andares, e as ruas não aumentaram, a quantidade de carro cresceu. Nós tínhamos um tempo que nós dava para se andar de carroça na Dom Pedro II. dava para se andar de charrete. Depois, com o tempo, Guarulhos crescendo, ainda dava para... Mas, em decorrência da cidade hoje, hoje é outra cidade. Nós temos, precisamos de um fluxo viário mais eficiente. Acho que um dos desafios que o Eloy vai enfrentar, se voltar a governar, com certeza vai voltar a governar, é exatamente essa locomoção. Porque para entrar e sair de Guarulhos é uma dificuldade. Os bairros praticamente ficaram, minis municípios, é um negócio difícil. Lembrei, o Betão está falando aí, eu lembrei da Banda Bicha. Na Banda Bicha nós somos fundadores. Eu, o Betão, o Marcos Serra Pinto, o Valdir Pinto, me foja a memória aqui dos outros, o João Moisés, o Valfredo, um pessoal que fizeram a história de Guarulhos. O Odair, o Odair, eu preciso falar do Odair, porque o Odair, ele trabalhava, ele trabalhava num despachante e hoje é um homem muito rico, mas antissocial toda a vida, mas era um dos fundadores também da Banda Bicha. É, uma boa lembrança. Essa foi uma época da juventude, da adolescência para a juventude e da juventude para a maturidade, que a gente viveu aqui na cidade. Lota, e como é que era o Vila Augusta? Eu me lembro que na Vila Augusta eram muitos bailinhos, muitas festinhas, casa de família. Na Vila Augusta, o que eu lembro da Vila Augusta? Minha tia Ana, o Odair Vilano, por exemplo, é meu primo. O Odair nunca me assumiu como primo, mas ele... Depois de um certo tempo, é claro, ele colocou o primo... Você lembra da Marilice? Porque a Marilice, por exemplo, é a prima irmã dele, o Jair, o chefinho Vilani, a Maria, tudo filhos do Pascoal Vilani, que era tio dele. E nós estamos até fazendo uma programação para ir visitar a Marilice, lá na terra dela. Não sei se ela está em Guarulhos ou ela está lá em Itanhaém, mas eu quero ir com o Odair. O João Darcio está mandando um recado aqui, o João Darcio tem uma história, o pai dele tem uma história, a mãe dele tem uma história na cidade de Guarulhos, muito interessante. É um expolente político, é um homem inteligente. Claro que alguns créditos que se dão a ele, a maior parte é infundado. A vida pública tem isso. Você tem uma quantidade contra e uma outra a favor. Meu pai às vezes dizia o seguinte, eu vou preenchear, quando você pensa que está enfiando o dedo num, tem um, enfiando dois no teu. É um problema sério isso. Um abraço para o João Darcio. Eu, em relação a determinados nomes, a gente tem que dizer que...